A gente está com 3 DPS E um healer só Não Ué Soldado Nós trocamos a Pharah Ok Vou tentar fazer um lançamento aqui de mina Brrr Espera ai Escudo do macaco Aprende a virar Pega no fish, pega no fish No fish em 1 Caceta Não acertei nenhum tiro Que é natural Como se é uma Widow calibrada dessa Primeira partida de Widow do dia É meio foda Cacete um pouquinho atrasado Não O fish não vai dar cara ali né O fish não vai dar cara ali né O fish já está ótimo se eu te segurar ai meu brother Se é ligado Tchau Não Negativo Dumpa Negativos Raw Cavendish Ops Tem alguém caindo ai né Brother Oh yeah Psicologia Não mata Quero pro Nefarnoob Quero pro Nefarnoob Quero pro Mato destruir Daí o Amin Estão em chamas Estão em chamas Estão em chamas A gente faz assim A gente faz assim Psicologia Da nonim Vamos ver se eu perco A mini diva no ar Miniato eu quero Vou ver Ho 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 A Boi Vodovski Eu queria ser melhor na Widow Mas sou horrível em flick mirando Ogro sabe se tem como resetar a conta pro zero? Não tem Tinder igual cardápio 3 2 1 Que que é? É... A questão da Widow é o seguinte velho Pra você jogar bacana de Widow Ou de McCree Ou personagens que precisam de mira Geralmente é legal fazer tipo Bastante aquecimento Tá ligado? Uma... Eu começo... Minha mira começa a entrar depois de umas 5 partidas velho Ok Ranzo do outro lado Porque senão fica essa beleza aí ó Porque senão fica essa beleza aí ó Né? A moira aqui? A besguice A besguice batendo ok Tem uma borguete Psicologia Da nonim A besguice batendo ok A minha filhão Essa diva já poderia ter se matado já Bem zen Caça sua presa Eu devia ter pegado esse high ground Esse mapa é horrível pra Widow na real Bem ruim Nossa eu não acerto nem com o visor de reconhecimento velho Não acerto nada Absolutamente nada Só uma ameba Pera a frente Falou Tiquinho, abraço Peguei uma cabeça Psicologia Da nonim Brrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr Sai da frente capeta demônio imbecil Brinque-se imbecil não Mas é o capeta demônio Colocar aqui Vamos passar por aqui Venha vamo Vamo com você A corvata low Não Ok Vamos trocar isso aqui porque ta foda Ta foda Tempinho que eu não jogo de Torbs Vamo lá Vamo ver se dá certo Arrbian Destruir Destruir pra destruir, saudades Cavendish tem nome de alguém que é famoso não é? Cavendish? O que que é Cavendish? O que é Cavendish? O que é Cavendish? O que é Cavendish? Vamos lá Queima Queima pra esaurar Vamo cá Vou lá Vamo lá Queimam o Pacovar, queimam o Pacovar, queimam o Pacovar Queimam o Pacovar, queimam o Pacovar, queimam o Pacovar, queimam o GGBR NÃO, Paco Topps que não, o que que eu fiz? Que belo dragão O DRAGÃO Caça a sua presa Fora que Brigitta, Brigitta, nossa velho Brigitta é muito, se o O Ryan já dificulta a vida de Torb, a Brigitta é muito dificultante Muito dificultante mesmo E aí, Sakuya, como é que foi o MG10? Como me inscreve aqui no Twitch, é o botão INSCREVER-SE Deixa eu tentar fazer alguma macaquice aqui Nossa, demorou pra caralho Só que eles estão defendendo fora do ponto, se a gente tomar um pique vai ser ruim, por quê? Porque meu único que fodido está todo mirado no ponto Vai ser bem ruim, olha lá O Hanson já tomou um pique Vou ter que pular no ponto agora PISICOLOGIA 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 Onde fica esse botão? Onde fica esse botão? Ali em cima ali, olha Tem que escrever-se ali, olha Lucas Lafette Parabéns Barabim, barabim, barabum Barabim, barabum PISICOLOGIA Essa 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 petecada foi boa, que tirou o ult do Rang Aí, o Torb ainda tá bom, tá sim O jogo quase não foi unilateral, né? Não fiz nada no jogo Nada, nada, nem de Weedon, nem de Torb Mas o ídolo é legal Porque depois de uns Depois de umas 5 partidas, velho Começa a entrar a mira gostosura Gostosura demais É mais fácil Mais fácil jogar de Hanzo Porque Hanzo tem um fator cagada, né? Porque Hanzo parece que joga uma tora de... Né? BACANA GUY Tá jogando, não acredito! Ô bacana guy! É, beijo 10 e até a próxima! E aí